Plantão, esse jogo vai ser pra quem vai me ter mais ratão. Plantão no matemático, joga no portais. Vem neném, não tem jeito, não tem. Troca de roupa, moleque. Próxima abertura mental, moleque. Vem, eu sei que tu não passou mal. Se liga. Olha a malevolência. Terceiro tipo, eu já falei pra você. Não tem ordem. Aí você vai identificar. Olha lá, falei, moleque. Primeiro tipo, sacra sinistro. Não tem essa, primeiro tipo. Você tem que aprender a resolver quando tem letra no expoente. É isso que você tem que aprender a fazer. Só isso. Olha esse terceiro tipo. O primeiro era você igualar o quê? As bases. O segundo tipo é quando está elevado a 2x ou uma outra manipulação que você possa fazer surgir o 2x, você vai estar diante de uma equação do segundo grau. Agora você está diante de no expoente estar havendo uma soma. Vou te dar uma rataria, um ratão. Olha lá. Quando você tem expoente, lá no expoente, uma soma, ou lá no expoente você tem uma subtração, assim como eu falei contigo, quando tem multiplicação você pode reescrever como potência de potência, quando está somando ou subtraindo você também pode reescrever. Isso é dica, tá? Isso é rataria. Porque geralmente em questões de exponencial, geralmente em questões de log, quando está somando, subtraindo ou multiplicando no expoente, é sempre bom você abrir. É um bom recurso. Vem comigo, moleque. Sacramento? Não é brincadeira não, moleque. Respeita. Aqui, ó. Se liga. 2 elevado a x mais 2. Você sabe muito bem o que você aprendeu quando você era só um ninho. Um ninho? Sim, um ninho. Aí, ó. Uma ninha. Você aprendeu o quê? Se tiver assim, ó. 2 elevado a 4. Lembra que eu falo aqui ninho? Vezes 2 elevado a 2. A base é a mesma. Multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base e somos expoentes. 2 elevado a 4 mais 2. Sacra, não lembro disso. Tem aula no meu canal para isso. Se você não assistiu, porque tudo deu mole. Vacilão, vacilona. Aí, ó. Se liga. Então, sempre quando estiver somando no expoente, então quer dizer que você pode voltar e transformar isso em uma multiplicação de potência de mesma base. Então, olha só que coisa linda ali em cima. 2 elevado a x mais 2. Está somando, não está? Está, sacrão. Então, faça isso, moleque. 2 elevado a x vezes 2 elevado ao quadrado. Isso é sujeira pura. A arte veio do lado negro da força. É poder. É poder. Aí, ó. Se liga. Olha a maldade, moleque. Olha a maldade, moleque. 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado. Quando você faz isso, você lembra? Você pega divisão de potência de mesma base, você repete a base e diminui os expoentes. Então, quando está diminuindo o expoente, quer dizer que você veio de uma divisão de potência de mesma base. Então, essa é a maldade. Então, essa é a maldade. 3 elevado a x menos 1, se a letra está no expoente, você vai reescrever como 3 elevado a x sobre 3 elevado a 1. Porque se você observar daqui para cá, divisão de potência de mesma base, repete a base e diminui os expoentes. Clareza? Show! Então, preste atenção. A partir de agora, quando você estiver adiante de uma letra no expoente, se estiver somando, subtraindo ou multiplicando, já te dei recurso, já te dei rataria. Ratão. Sujeira. Aí, 2 elevado a x mais 2. Está somando, não está? O que eu acabei de falar contigo? Abre isso em uma multiplicação, vai virar 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado. Mais 2 elevado a x igual a 20. Se você quiser, você pode pegar até e colocar em evidência. Lembra disso? Oitavo ano, quando você era só uma criança, não sei se... Lembra? Aí, 2 elevado a x. Esse cara aqui é o fator o quê? Comum. Então, botei em evidência. 2 elevado a x, coloquei em evidência, abriu o parênteses. Arrancou o 2 elevado a x daqui. Você botou em evidência. Você botou em evidência. Então, quem vai ficar para representar é o cara que sobrou, que é o 2 ao quadrado. Olha que coisa linda quem está aqui do lado. Está em todo lugar, 1, está ou não está? Conhecei meu cavanhaque. Aí, 1. Tirei 2 elevado a x daqui. Então, vai ficar aqui para representar. Fica o 1 para representar. Que coisa linda. Se você multiplicar, fizer a distributiva, 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado, vai ficar isso aqui mesmo. Mais, 2 elevado a x, olha lá, vezes 1, vai ficar isso aqui mesmo. Então, quando você coloca em evidência, na verdade, você está fazendo a mesma coisa. Só está maquiando, só está mostrando de uma maneira diferente. Isso tudo é igual a quem? 20. Então, ficou 2 elevado a x vezes, abriu o parênteses, 2 ao quadrado. Eu deixo você participar. 4. 4 mais 1, 5. Boa! Arrebentou, hein? Aí, igual a quem? 20. 5 está multiplicando, minha família. Passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então, ficou 2 elevado a x, igual a 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 é que é 4. Eu não falei para você? Tudo isso, você cai no final e igualar as bases. Não foge disso. Isso vai ficar sempre assim. Vem. Aqui, ó. 2 elevado a x, igual a 4. Então, ficou aqui, ó. Vou deixar você participar agora. Olha a moral que eu vou te dar. Olha a moral. Que isso? 2. Que isso? 2, meu pai do céu. 2. 2. Tudo 2. 2 elevado a x, igual a 2 ao quadrado. De novo, vive teu sonho de amor. Mas eu já expliquei para você que isso não existe. Uma história de amor. Ah, ah. De aventura e tarde, magia. Cai o expoente. Pelo amor de Deus, não existe isso. Ó, x igual a quem? 2. Você está diante de uma igualdade. Está igualando. E as bases são iguais. Então, os expoentes também têm que ser o quê? Iguais. Foi? Estou embrasado, desculpa. Aí, ó. Conjunto, solução. Solution. 2. Então, mostrei para você todos os tipos de equações. O quê? Exponenciais. Tiramos onda. Tiramos tapa na cara. Humilhação. Agora, vou mostrar para você os gráficos de função exponencial. Xaé. Chegou a nossa hora. Vamos falar agora. Voltei. Vamos falar agora, família. De função exponencial. Só que agora, dando um olhar cirúrgico em gráficos. Que é isso, sacramento? Sim. Você tem que aprender a despegar o meu sabre de luz. Sabre de luz do mal. Cadê? Vem, der. Vem, der. Presta atenção. Você tem que aprender a montar um gráfico de função exponencial. E como é que você vai aprender? Você tem dois tipos. De gráficos de função exponencial. Você tem o gráfico crescente e o gráfico decrescente. Mas eu vou dar uma malandragem para você. Uma sujeira. Uma ratareia. Aqui. Você sabe muito bem que quando você tem a função exponencial, em primeiro lugar, para você aprender a identificar quando é a função exponencial, como é que você faz? Olhou a letra variável, está no expoente, sim ou não? A base, ela é positiva e diferente de 1. Então, está rolando uma função exponencial. Como tem essa restrição, essa restrição, ela faz você cair em dois casos. Porque tem que ser o quê? Maior que zero. Olha só, desenhando geometricamente para você enxergar na retinha real. Olha só que coisa maravilhosa. Falando de forma didática. Você tem o A, ele tem que ser o quê? Maior que zero. E não pode ser 1. Então, o que vai acontecer? Você vai ter dois casos. Um caso entre o zero e o 1 e outro caso maior que 1. No caso que é maior que 1, você vai ter a função crescente. Lembrando que esse A é a base, certo? E aonde o A estiver entre zero e 1, você vai ter uma função decrescente. Se o A for 0,5, 0,6. Lindo. Então, vem para mim. Vamos fazer um exemplozinho? A maior que 1. Quando a base, ela for maior que 1. Tem um exemplo claro para você aqui. Y é igual a 2 elevado a X. O 2, ele é maior que 1. Então, eu vou botar aqui só três pares ordenados do gráfico. Só para você ver mais ou menos como fica o gráfico. Y é igual a 2 elevado a X. Quando o X for igual a zero, Olha o que vai acontecer. Vai ficar Y igual a 2 elevado a quem? Zero. 2 elevado a zero? Portanto, já sei que Y é igual a quanto? 1. Então, quando o X for zero, o Y vai ser igual a quanto? 1. Para o ordenado, 0,1. Aonde X é igual a zero e Y é igual a quanto? 1. Aonde fica isso, sacrão? Fica aqui. Deixa eu botar no verdinho para ficar gostosinho. Vai ficar gostosinho. Aí, botei aqui. Esse cara aqui é o par ordenado. 0,1. X vale zero e Y vale 1. Está acompanhando? Está claro? Já é. Quando o X for igual a 1, vai ficar assim. Y é igual a onde tem X, vai colocar o quê? 1. Portanto, Y é igual a quem? 2. Então, quando o X for igual a 1, o Y é igual a quanto? 2. Para o ordenado, 1, 2. Para o ordenado, 1, 2. Aonde X, olha lá, vale 1. E o Y vale quanto? 2. É esse balão aqui lindo, maravilhoso. Foi? Já é. Próximo, cara. Y é igual a 2 elevado a quem? X. Vamos botar quando o X for igual a quanto? 2. Então, 2 ao quadrado, portanto, Y é igual a quanto? 4. Quando o X for igual a 2, Y vai ser igual a 4. Então, vamos marcar ali bonito para você? Vai ficar aqui, olha. Botei o 3 aqui. Botei o 4 aqui. Para o ordenado, 2, 4. Subiu aqui, olha. De forma malevolente, olha lá. Com muito talento. Me respeita. Olha lá. Está bonito para você isso? Certo? Agora vamos desenhar o gráfico. Chama no laranja. Chama no laranja? O gráficozinho, ele fica assim, olha. Nesse formatozinho aqui, olha. Olha lá que coisa maravilhosa. Olha lá. Pei. É aquela música assim. Olha essa coisa linda. Olha. Deixa só juntar aqui para ficar gostosinho para você. Já vou te mostrar. Já vou te mostrar. Juntinho, juntinho, juntinho. Junt. Juntinho. Olha lá. É isso aí. O gráfico, ele fica nesse formato. Ele faz isso, olha. Chum. E aqui, ele tende a tocar no eixo X, porém nunca toca. Quer dizer, então, que quando acontece isso, do gráfico tender para uma reta, para um ponto, e ele não tocar, quer dizer que aqui está passando uma reta chamada reta assíntota. Beleza? O que é isso? Sim, calma. Na aula de aprofundamento, a gente fala com mais calma sobre isso. Não vira o olhinho, não. Porque assim, ah, não. Então, o gráfico, ele fica nesse formato. O gráfico, quando a função, é uma função crescente. E é decrescente, sacramento? Te mostro agora. Voltei, família. Vem. Aí, olha essa maldade. Muito louca essa parada, né? Aí. Segundo caso. Segundo caso é o seguinte. Deixa eu botar uma vermelha aqui embaixo. Segundo caso é o seguinte, olha. Quando você tem... O A, que é a base, ele está entre 0 e 1. 0, alguma coisa. Por exemplo, Y igual a 6 elevado a X. De repente você pergunta, sacra, cadê o 0, alguma coisa? Você não deveria estar aqui. Aí, olha. Meio, 0,5. Está bonito para você? Show. Então vamos utilizar aqui, olha. Deixa eu completar aqui, olha. Porque tem toque, né? Então vou dar essa moral. Se liga. Vamos utilizar esses valores aqui? Para ficar fácil? Então vamos embora. Y igual a meio elevado a 0. Primeira coisa que você vai fazer agora é quando o X é igual a 0. Então vai ficar Y igual a meio elevado a 0 vai ser igual a quanto? 1. Para ordenar de um 0. Vai de novo, sacra. Sim, sim, sim. Yes. Ah, esse cara. 1. Para ordenar de um 0. Está aqui em cima. Maravilhoso. É lindo. Lindo. Próximo. Y igual a meio elevado ao valor de X que está aqui. O valor de X que está aqui é quem? 1. Então, portanto, Y é igual a quem? 1,5. 1 sobre 2. Então quando o X é igual a 1, chamei para cá. Quando o X é igual a 1, o Y é igual a quem? 1,5. Está aqui, olha. Bem bonitinho para você, olha. 1 sobre 2. Então para ordenado vai ficar assim, olha. 1 e meio. Bolão. Agora o próximo aqui, olha. Quando está elevado a 2, Y é igual a 1 sobre 2 elevado a 2. Quando tem expoente dessa forma, você eleva o numerador e eleva o denominador. Então fica Y é igual a 1 sobre quem? 4. Então quando o X é igual a 2, o Y é igual a 1 sobre 4. Então pegou aqui, olha. 2. E aqui, olha. 1 sobre 4. Que nininho ali, olha. Inocente, puro. Como uma pobre cabevara do campo. Aqui. Vem cá. Se liga. Peguei esse cara aqui, olha. Bolinha. Chama no laranja. Vai devagar, hein, moleque. Devagar. Devagar para não dar aquele mal espiritual. Isso. Vem, neném. Olha lá. Tende a tocar, mas nunca toca. Foi? E aqui, olha. Ele explode bonito, olha. Vai embora. Gráfico malicioso. Vai embora, olha lá. Foi bonito para você? Então o gráfico, ele fica nesse formato aqui, olha. Show? Então quando você tem o A está entre 0 e 1, ele fica assim. Quando o A, ele é maior que 1, o gráfico da exponencial fica assim. 2 em 1. Foi? Fiz aqui, olha. 2 em 1 bonito para você. Então repetindo. Vai ficar assim, olha. Para você gravar, olha. Braço direito, braço forte. Foi? A maior que 1. Braço esquerdo. Foi? Entre 0 e 1. Tranquilo? Está bonito para você? Foi fácil? Me respeita. Tiramos uma onda maravilhosa. Você viu toda a parte de exponencial. Então se você gostou, dá aquele like gostosinho. Foi? E inscreva-se no canal Pantão do Matemático com o Professor Sacramento. E Facebook, moleque. Rodrigo Sacramento. Instagram, Professor Sacramento. Vem comigo que é alegria sim. Porém, muita competência para acrescentar mais e mais na sua vida. Tamo junto, minha família. Tamo no Matemático.